Ecopop, modelo de lançamento, ou Ecodot de quarta geração? E aí, qual dos dois modelos você deve escolher? Vamos lá, nesse vídeo eu quero trazer as diferenças pra você e trazer a minha opinião sobre qual é o mais indicado. Vamos lá. Uma coisa que você já consegue perceber entre as duas é a diferença da sua forma. Nós temos aqui nessa Ecopop um formato meio que de semisfera, né? Onde a sua barra de luz é diferente do que acontece aqui no modelo de quarta geração. E também vai acontecer no modelo de quinta geração, que a barra de luz é embaixo, aqui na Ecopop, a parte da barra de luz é em cima. A sua parte de fonte de alimentação acaba sendo a mesma. Nós temos o mesmo formato de entrada. Porém, aqui na Ecodot de quarta geração, temos a entrada aqui P2 e P3, coisa que não é mais possível você utilizar na Ecopop. Eles retiraram esta função. Porém, a de quinta geração também não será, porque também houve esta retirada. Outra diferença também é nos botões. Você percebe que aqui na parte de cima da Ecodot de quarta geração, nós temos um botão a mais. E que botão é esse? É o botão de ação. E basicamente é a mesma coisa do que você falar a palavra Alexa. Só que ao invés de você falar isso, você pode utilizar esse botão. No caso da Ecopop, temos apenas o botão de aumentar, diminuir e o botão de mutar. O botão de mutar serve para como, por exemplo, você não quer que a Amazon te ouça. Você aperta esse botão, continua falando as coisas e assim ela não vai executar nenhum comando mesmo que você fale a palavra dela. Nesse caso, não está aqui ainda funcionando, porque ele está carregando. Pronto, carregou tudo aqui, então vou apertar novamente. Ficou tudo vermelho. Dessa maneira, se eu falar Alexa, não responde nada. Agora, Alexa, olha só, o azulzinho já aparece bem aqui. Uma outra diferença também acaba sendo o peso. Aqui no Ecodot de quarta geração e o de quinta também vai ser mais pesado do que nós temos aqui no Ecopop. O Ecopop, ele vem realmente com essa finalidade de ser mais compacto, consequentemente ele é mais leve, sendo que também tem como objetivo trazer uma qualidade sonora mais diferenciada. Vamos fazer o seguinte, vamos até para um teste já de qualidade sonora. Veja só, já fiz um teste dos dois e você vai ver como é que ele se saiu. E aí O que é isso? Eu não sei como é que ficou aí pra você o teste, porque é um pouco complicado, né? O som vai sair daqui, vai passar pelo microfone, do microfone você vai ouvir no outro lado. Não vai ficar 100% igual eu ouvindo daqui. Caso você não tenha conseguido notar da mesma forma do que eu, posso já te garantir que o Ecopop, a qualidade sonora, é superior ao Ecodot. Não estou falando que o Ecodot é ruim, mas aqui eu tenho a presença melhor dos baixos, uma qualidade de som mais limpa do que acontece no modelo de quarta geração. Vamos agora para mais um teste em relação ao volume. Qual dos dois será que é mais alto? Se liga só. Eu vou fazer aqui o uso desse belímetro pra gente ver até quão alto vai cada Ecodot. E funciona assim. Aqui na tela tá aparecendo essa numeração. Quanto mais alta for essa numeração, significa que a ECO teve um nível mais elevado do seu volume. Então eu vou começar aqui pela Ecopop e depois eu vou para a Ecodot. Deixa eu então dar o play aqui e vamos lá. Vou deixar aqui na posição onde sai o som, né? Porque ele é um som direcional e vamos ver. Ó, 104, 103. Sempre na casa acima dos 100. Tá no volume máximo, tá? 105, 106. Olha aí. Uma numeração legal. Beleza. Vou agora então trocar para a Ecodot. Vou voltar aqui a música. Vamos lá. Vamos ver aqui agora na Ecodot. Não vejo tanta diferença, é muito semelhante. A impressão que dá é que a Ecodot é um pouco mais estável no volume do que a Ecopop. Mas o volume em si entre os dois é bem semelhante. Muito bom, por sinal, em relação à altura do volume. É legal. Eu não vi tanta diferença, eu não acho que esse vai ser o ponto crucial para você escolher um modelo ou outro. Para mim os dois vão te atender muito bem em relação ao volume. Embora tenha uma diferença aqui entre eles, né? Porque o Ecopop, ele vem com um alto-falante de 1,95 milímetros. Já o Ecodot de quarta geração vem com um alto-falante de 1,6 milímetros. Então ele acaba sendo um alto-falante menor, mas no volume não vi muita diferença assim. Em relação às funcionalidades, a Alexa, presente em outro, vai conseguir fazer as mesmas coisas. Sendo assim, também não é um ponto crucial. Embora, caso você até tenha um modelo e queira comprar, por exemplo, você tem um modelo de quarta geração. Ah, agora eu quero comprar um outro modelo. Ou comprar o mesmo. Não precisa necessariamente ser o mesmo. Mesmo que você compre a Ecopop, por exemplo, você vai conseguir fazer uma sincronização entre as duas para ouvir uma música, ouvir um podcast, enfim, você vai conseguir ouvir os dois ao mesmo tempo. E, é claro, trabalhar com os dois individualmente, se você quiser. Pelos modelos serem diferentes, não influencia caso você tenha um interesse, um intuito de comprar por isso. E um dos pontos mais importantes é o preço, né? A diferença entre o preço deles ocorre. Eu quero até que você venha aqui junto comigo, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro da Amazon. Porque, para mim, a Amazon é o melhor local para você comprar a sua Ecodot. Primeiro, porque é um produto próprio da Amazon. E a Amazon é uma das lojas mais confiáveis para você adquirir produtos eletrônicos. Até por conta disso, eu deixei links na descrição, caso você tenha interesse em adquirir a sua, seja a quarta geração, a quinta ou a Ecopop. E se a gente dar uma olhada aqui, vou pesquisar só por Ecodot mesmo. No momento em que eu gravo esse vídeo, perceba como é que está o preço. A Ecodot de terceira geração, modelo já bem mais antigo, está R$331. E olha só aqui embaixo, olha o preço da Ecopop, está também R$331. Se fosse um comparativo entre da terceira geração, esquece terceira, pegava a Ecopop, porque teria um som melhor e mais alto também. Sem contar as funcionalidades que nós temos aqui presente nela. E já a da quarta geração, eu tenho aqui presente na Amazon um modelo diferente do que eu tenho aqui em mãos. Então esse modelo é o modelo que vem com relógio. E essa é a distinção, a diferença entre o modelo que eu tenho aqui em mãos para o que está aparecendo para a gente aqui na Amazon. E o preço dele vai fazer também diferença, claro, né? Porque aqui o preço está R$429,00 por conta de nós termos aqui o relógio. Se não tivesse, seria um pouco mais barato. Só que quando eu rolo aqui para baixo agora, você percebe junto comigo que nós temos o Consom Premium, mas não temos mais o modelo ao qual eu estou aqui utilizando como comparativo para vocês. Então eu vou ter que realmente utilizar este modelo com relógio. Olha só o preço dele. R$429,00, enquanto a Ecopop está R$331,00. Então nós temos uma qualidade sonora superior, um volume muito semelhante entre um e outro e ainda um preço mais em conta, mais baixo. É claro que eu vou te indicar a Ecopop, tanto se você nunca teve uma Ecodot, se você tem, está querendo até colocar mais uma em casa, ainda assim eu te indico a Ecopop, mas temos também o da 5ª geração. Não é mais barato? Não é mais caro? Como é que é? O da 5ª geração não é tão diferente, é R$70,00 a mais. Só que temos uma diferença em relação às funcionalidades ali presentes. Em preço não é tão diferente assim, mas temos umas outras funcionalidades. Vou rolar até aqui embaixo, não quero mostrar todos os detalhes, porque o comparativo não é propriamente com o da 5ª geração, mas é bacana, já que eu estou aqui trazendo uma indicação para você o motivo de ainda assim escolher a Ecopop do que a Ecodot de 5ª geração. Perceba, alto-falante é de 1,95, enquanto a da 5ª geração é de 1,73. Então nós temos aqui um alto-falante maior. Só que qual é o diferencial da 5ª geração? Isso daqui, ele tem detecção de movimento e sensor de temperatura. Coisa que a Ecopop não tem, esse de 4ª geração não é o Ecodot, tá? É o ECO apenas, por isso que ele tem um preço mais diferenciado, ele tem umas funcionalidades diferentes, porque não é o Ecodot. Sendo assim, o que eu te diria? A detecção de movimento vai fazer diferença para você? Só dando uma encostada, a gente pode pausar, parar um timer, por exemplo, um alarme, coisa que aqui não é possível em nenhum dos dois modelos. Os modelos só funcionam através dos botões que nós temos aqui, nenhum tipo de sensor funciona, pelo menos os testes que eu fiz, nada mostrou que isso é possível. Até a própria Amazon não vem trazendo aqui no seu site, dizendo que ele tem sensor, então realmente não há sensor presente. E o sensor de temperatura? Se nenhum desses dois pontos é importante para você, e você, ao invés de ter essas funcionalidades, prefere um preço mais em conta, a Ecopop com certeza vai conseguir te atender e te atender muito bem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer esse comparativo aqui rápido, mas com pontos cruciais para você fazer assim a sua escolha certa. E é por isso até que eu te indico, se inscreve no canal. Aqui eu estou sempre trazendo uma análise sincera para ajudar você. Assim você sempre faz compras inteligentes. Então vai lá, já se inscreve, deixa o seu like, se houver a sua participação no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.